Nossa A nossa transmissão ao vivo são 19 horas e 26 minutos Para você que nos acompanha pelo Facebook Chegamos hoje um pouquinho atrasado, mas chegamos E a partir de agora você fica por dentro das principais notícias de nossa cidade E também da nossa região, vamos aos destaques de hoje Serviços urbanos do SAI iniciam trabalho de pintura e varrição Minas Gerais receberá medicamentos para suprir baixo estoque de sedativos Macro-regiões avançam para a onda vermelha do Minas Consciente Você vai ficar sabendo também os detalhes do boletim Covid-19 E teremos daqui a pouquinho uma entrevista com a vereadora Marisol Gomes Esses e outros assuntos hoje no Jornal Estúdio Pires que começa agora A população não aguenta mais sofrer São idosos, sem condições, andando a pé porque não tem transporte público O trabalhador que sai cansado do seu serviço Que não tem condições de pagar um transporte alternativo Está indo embora a pé porque não tem ônibus na cidade Esta situação, ela precisa ser solucionada Se tem dinheiro público envolvido Eu estou aqui para te ouvir Denúncias e informações de ônibus na cidade Junto com você Dezenove horas, vinte e sete minutos Ele está aqui Ó Meu chapulim, boa noite para você Hoje falando num sabugo de milho, né? Boa noite, boa noite Está parecendo o Raul Gil hoje aqui É, o Raul Gil com microfone de ouro, né? Eita, rapaz, está vendo? É, bom desejar uma boa noite aos nossos espectadores que já chegam Terezinha, boa noite Rodrigo Canavir, boa noite José Roberto, boa noite Betão, boa noite Débora Silva também Boa noite, meu cunhado Boa noite para a Débora e para todo o pessoal Obrigado pelo carinho da audiência Valeu demais a companhia Fique com a gente daqui a pouquinho Tem uma entrevista com a Marisol Gomes Vamos conversar a respeito de descontos É, descontos que vêm por aí E para o comércio, né? Para o comércio Comerciantes Comerciantes da cidade E virou assunto na Câmara Municipal E a gente vai tratar desse assunto já já Com a vereadora Marisol Gomes Que vai conversar com a gente daqui a pouquinho Numa entrevista ao vivo, tá bom? Numa entrevista ao vivo e online Que é muito importante Bom, hoje temos o programa daqui a pouquinho Arena Estúdio Pires E também o programa Plantão Estúdio Pires Na sequência, Plantão Estúdio Pires Com Rodrigo Canavir de André Carvalho E o convidado de hoje, sabe quem que é? Quem será o convidado de hoje? Vice-prefeito da cidade de São Lourenço Agradecer ao Gil, né? Que aceitou o convite para conversar com a gente aqui E vai ser sabatinado pelos nossos Apresentadores e também pelos nossos internautas Que serão abertas a perguntas Exatamente, então daqui a pouquinho o Gil chega aí E você pode fazer suas perguntas Para o nosso vice-prefeito Gil No Plantão Estúdio Pires com o André Carvalho E também com o Rodrigo Canaverde Ok? Muito bem, primeiro assunto de hoje A gente vai tratar Fica com a gente já já, tem a Marisol Gomes Conversando com os nossos Espectadores, internautas Ouvintes, telespectadores Do jeito que você quiser Nossos web-espectadores Web-espectadores Falou tudo, falou bonito Isso mesmo Serviços urbanos do SAAI Inicia um trabalho de pintura e varrição Bacana? Parece que dá mais destaque para a rua Quando faz a pintura Os logradouros ali E faz a varrição Parece que a rua fica até maior E aí os serviços urbanos do SAAI Iniciaram cedo Os trabalhos Olha, de madrugada De madrugada a galera já estava na rua Fazendo aí a pintura Das vias Das guias, aliás E a varrição Os locais Onde foram realizados os trabalhos hoje Foi a Capina No Parque Olímpico Vila Nova Federal e Centro E a pintura de guias foi no centro E a poda na rua Coronel José Justino Inclusive foi lá perto De onde eu trabalho Estava no escritório Mas estava um barulhão Aí eu saí na janela do escritório Olhei assim Falei Ah, o pessoal está podando a árvore Legal, ficou bacana Teve também ali na rua Um trecho Entre a Getúlio Vargas E a Venceslau Braz A varrição aconteceu no centro Na Federal Vila Nova Aldeia Vila Verde E também na Getúlio Vargas A limpeza e a manutenção Do córrego do Barreiro E também do Horto Municipal Bacana É isso mesmo O pessoal limpando Fazendo bonito E a gente mostra o trabalho De vocês aqui E elogia como tem que ser feito Tá bom? Então parabéns aí Ao pessoal da limpeza E também ao pessoal Dos serviços urbanos Do SAAI Próximo assunto Girando a roleta Daqui a pouquinho Tem Marisol Gomes Conversando Com os nossos Web espectadores Agora Agora vamos falar Sedativos Sedativos Para o atendimento De pacientes No estado O baixo estoque Do chamado Kit Intubação É hoje a maior Preocupação do governo Mineiro Uma vez que a ausência Desses remédios Dificulta a manutenção De leitos de UTI Especialmente os destinados Aos internados Com Covid-19 Então Está aí nos próximos dias Minas Gerais recebendo Medicamentos Para suprir o baixo estoque De sedativos Ok? Muito bom 19 horas 32 minutos Hoje sem muito blá 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 Indo direto Ao assunto Porque tem programa Na sequência Tem aqui o programa Na sequência E tem entrevista ao vivo Então a gente vai Dar prioridade Na agilidade De passar essas informações Para vocês Tá bom? Próximo assunto Macrorregiões Do estado De Minas Gerais Vamos ver? As macro-regiões Do estado De Minas Gerais Que estão Onda roxa É porque eu não vi o título lá Por isso que eu estou É que estão avançando Para a onda vermelha Do Minas Consciente Isso mesmo São as macro-regiões De saúde Norte Sul Sudeste Jequitinhonha E as micro-regiões De Betim Belo Horizonte Nova Lima Caeté Vespasiano Contagem Curvelo E Manhoaçu Que poderão avançar Para a onda vermelha Do plano Minas Consciente A decisão foi tomada Já estavam na onda vermelha Desde a última segunda-feira 9 de abril Permanecem Nesta fase Hoje tem boca do povo Hoje tem na boca do povo Hoje tem na boca do povo Daqui a pouquinho Tem na boca do povo O Irêno Pires Esteve lá na rua 7 de setembro E trouxe Bastante 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 Assuntos Para vocês Daqui a pouquinho Você vai ver O que o Irêno Encontrou lá E o que ele traz Para vocês Na rua 7 de setembro Que é aquela rua Que fica Atrás ali Da No final da Dom Pedro II Final da Dom Pedro II E final da Comendador Costa Daqui a pouquinho O Irêno mostra Para vocês O que ele achou lá Daqui a pouquinho No quadro Na boca do povo Aqui do jornal Estúdio Pires Ok 19 horas Mais 34 minutos O impacto Da vacinação Impacto Da vacinação Durante A reunião Do comitê O secretário Indicou Ainda o impacto Da vacinação Nos óbitos Dos idosos Em Minas Segundo ele As mortes Vêm diminuindo Nos grupos Que receberam Mais doses Do imunizante Especialmente Nos idosos Acima de 80 anos Antes o óbito Chegava a 8% Nos grupos De mais idade E agora Está em 3% Em maio A expectativa É que a média De internação E óbito Do grupo Mais vulnerável Cai ainda mais Esse é o secretário De saúde Do estado De Minas Gerais Falando do impacto Da vacinação No estado Bom Vacina É o que todo mundo Está precisando Está procurando Nesse momento Todo mundo Está procurando Nesse momento Nós vacinamos Uma parcela Da população Aqui de São Lourenço E teve Uma baixa procura Dos idosos De 74 De 74 A 73 Anos Deve uma baixa procura Inclusive Vou solicitar Aqui da Secretaria de Saúde Os números Das demais idades Dos outros idosos Para saber Se eles Procuraram Se deu para vacinar Todo mundo Ou não Vamos saber Depois Da Secretaria de Saúde Aqui de São Lourenço 19 horas 36 minutos Daqui a pouquinho Tem o plantão Estúdio Pires Com o André Carvalho E também Com o Rodrigo Canaverde Vamos falar hoje Com o vice-prefeito O Gil Ele vai chegar aqui Daqui a pouquinho E você que está Nos acompanhando Pode conversar Também com eles Pode fazer Com o pessoal Aqui Pode fazer As suas perguntas Sobre o que Sobre o que você É É Precisar O que você quiser Falar Com os Com o Gil Com o André E os meninos lá Ok Vamos para o intervalinho Tem intervalinho E a gente volta Já já Com mais Jornal Estúdio Pires Sai daí não Que a gente volta Em instantes A população Não aguenta Mais sofrer São idosos Sem condições Andando a pé Porque não tem Transporte público O trabalhador Que sai cansado Do seu serviço Que não tem Condições de pagar Um transporte alternativo Está indo embora a pé Porque não tem Ônibus na cidade Esta situação Ela precisa Ser solucionada Se tem dinheiro Público envolvido Eu estou aqui Para te ouvir Denúncias E informações De olho na cidade Junto com você Muito bem De olho na cidade Toda sexta-feira Inclusive amanhã tem A partir das 8h40 da noite Com o Josafazinho Rodrigues Aqui na WebTV Estúdio Pires Amanhã Amanhã às 20h40 Logo após O Jornal Estúdio Pires Tem o De Olho na Cidade E amanhã tem Convidado especial Amanhã tem convidado especial Vamos saber Amanhã a gente fica sabendo Amanhã a gente fala Quem é que vem A gente aqui já sabe Mais ou menos por alto Quem é que vem Mas a gente não revela não A gente não revela não A gente deixa para contar Na hora A gente cria um suspense aqui E conta na hora Para vocês Quem é o convidado Que vem Para fazer o programa Junto Com o nosso Josafazinho Rodrigues Esse cara Falar para você Gosta de uma polêmica É esse tal de Josafazinho Figura Ontem eu estava aqui Conversando com ele Mas tinha assunto Para dar com pau Né Josafá Obrigado pela participação Eu sei que você está Acompanhando a gente Obrigado pela audiência Até assunto Acompanhado Tá pronto aí já Bom Isso aí a gente conversa depois Tá bom Josafá São 19 Depois a gente conversa Esse assunto Agora a gente vai Conversar aqui Com A entrevistada de hoje Aliás Quero agradecer demais É a primeira vez Que eu converso com ela E tenho uma honra Muito grande De conversar com ela E recebê-la Aqui no programa Não tive A satisfação De conversar Pessoalmente Com ela aqui Aliás Na rua E outros lugares Vai ser aqui De modo online Mas Desde já Agradeço A sua A sua presença Aqui com a gente Tá Marisol Obrigado por aceitar A nossa A nossa Solicitação O nosso bate-papo Aqui Hoje a entrevistada É a Marisol Faria do Nascimento Gomes Ela é vereadora Pelo PSD Natural de Juiz De Fora Ela é policial Militar Está no seu Primeiro ano Como vereadora Aqui em São Lourenço Boa noite Vereadora Muito obrigado Pela sua presença Aqui na WebTV Estúdio Pires É uma satisfação Recebê-la aqui E eu gostaria De cumprimentá-la E deixar o espaço Aberto Para a senhora Conversar um pouquinho Com a população De São Lourenço Boa noite Eu que agradeço O convite É uma honra Muito grande Estar podendo Falar com vocês Eu vejo a importância A relevância Dos programas Que são apresentados Até para levar Para a população Que se faça São Lourenço Precisamos Das mais variadas Fontes De informações Cada um Desenvolvimento Opinião E as mídias Também Para poder Escrever o que se passa Então muito obrigado Eu me sinto muito rápido Muito obrigado Pelas palavras Obrigado por aceitar O nosso bate-papo Vai ser um bate-papo Muito rápido Até para não tomar Muito tempo Da senhora Eu queria começar Falando O seguinte É difícil É difícil É uma pergunta Até um pouco Acho que a senhora Já deve responder Bastante a essa pergunta Mas eu gostaria Que respondesse Para mim também É difícil Estar Numa Câmara municipal Onde a maioria Dos vereadores São homens A senhora encontra Dificuldade Para legislar Como a maioria Sendo homens E sendo base Do governo Sendo base Do governo Fica mais fácil Legislar Olha Eu particularmente Tenho experiência De trabalhar Num ambiente Predominantemente Masculino Que é a polícia militar Atualmente Os cursos Da polícia Prevê 10% De ingresso Para mulheres Até pelas As características Da polícia E na vereança Particularmente Não vejo Nenhum Maiorita Todos os vereadores Tratam Um Outros Com respeito De idade Cada um Defendendo O seu ponto de vista Claro Para mim Isso não Não causou Nenhum impacto Negativo Ou positivo É uma situação Muito bem Vereadora Muitos assuntos São tratados De suma importância Para o município E alguma parte Da população Acompanha Outra parte Não E essa semana Foi tratado Um assunto De descontos Para o comércio Da cidade Eu queria conversar Com a senhora Foi uma Autoria Da senhora E do vereador Ricardo Nogueira E que se trata Da redução Desconto Que será aplicado Para comerciantes Da cidade Não é isso? Eu queria que a senhora Falasse um pouquinho Mais a respeito Desse 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 Projeto Então Na verdade Foi feita uma indicação As duas ferramentas Assim Principais Que a verdade É a indicação Para repassar As demandas Executivos Como que Precisam De uma atitude Do executivo Um requerimento Que apresenta-se Desse treinamentos Do recípro Então A gente Realizou Que a indicação Melhora a alternativa E Temos assim Muito sentido Temos A pandemia Temos 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 A gente Não Pode Esquecer A parte Económica E a parte É Essa Situação Muito Muito Deliberta E o que acontece? Todo o comerciante, ele é comprado, então a gente gostaria muito de descrever a parte do poder de medir, acredito que sim, teremos algo, de um gesto para o nosso comércio, não é necessário o gesto, nesse caso, de determinação judicial, mas a gente tem que ter as mãos dirigidas para o comércio, não só o comércio, mas a gente tem que ver a instituição de amenizar esse sustento, porque, como se todo o que estivesse normal, eu acredito que é incompatível com a realidade que a gente vive. Muito bem, você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo, você pode mandar sua pergunta também, de repente você tem alguma pergunta para fazer para a vereadora, você pode mandar aqui através do nosso facebook.com, barra WebTV Estúdio Pires, é isso? SP WebTV Oficial, só clicar no canal embaixo aí e você já pode comentar e fazer, e mandar sua pergunta para a gente aqui, que eu encaminho para a vereadora, tá bom? Encaminha, manda sua pergunta para cá, tira suas dúvidas a respeito desses descontos. Vereadora, durante a pandemia, o que a gente mais viu foi, e continua vendo, são aumentos em taxas, aumentos em impostos, tudo tem aumentado, de uma maneira descontrolada. Eu queria saber da senhora quais são as tentativas, ou quais são as soluções que serão ou são apresentadas aí pelo Legislativo de São Lourenço, para tentar frear ou tentar amenizar esse absurdo de aumento que tem acontecido, principalmente na cidade. Existem ações, especialmente do Legislativo, para tentar conter isso? Então, a gente vislumbra, né, isso é notório no discurso de todos os vereadores, uma preocupação com os aumentos que ocorreram. Ocorre que São Lourenço, é pedido por uma legislação que prevê o GPM como padrão de reagência. E, por muitas situações, nós ficamos amarrados na aprovação das condições pertinentes ao orçamento para esse ano passado. Por fim, os estudos foram no sentido de contratação, os estudos foram feitos pela Câmara, e os estudos foram feitos pela Câmara, e os estudos foram feitos pela Câmara, e os estudos foram feitos pela Câmara. Agora, nessa onda rola, o momento que a gente já viu, mas o aumento, a conta de água, gerou insatisfação pela população, porque é um aumento financeiro e com aumento nas cobranças, que muitas vezes, né, vamos também no lugar, pedidas de trabalho, e a gente só visualiza a faça. Então, de fato, é uma situação delicada, e os estudos são ativos, e vê como não bate para ser algo mais, só que a gente acaba esbarrando. Então, isso está aí. Esse aumento, especialmente na conta de água, ele é legal, pelo que a senhora comentou, mas existe uma forma de tentar amenizar isso, pelo menos durante esse período, para que a população sofra menos, vamos dizer assim, diante de tanto aumento, especialmente com a água, que é um... Então, houve, né, salvo engano, foi indicação da Patrícia Alessa, no sentido de um convênio, parece ser desistido, eu não sei os detalhes para te passar agora, em razão da questão social do usuário, então, tem algo nesse sentido, no âmbito estadual. E houve um indicado, na parte, com apoio de todos os vereadores, na última reunião, é que na legislação, que prevê os eventuais, é visto tanto o agro-esgoto, porque muitas vezes, né, recebe-se um auxílio, não sei se a pessoa não tiver o gás para cozinhar, não tiver a... em dia, é uma situação difícil, sobre o básico. Então, assim, foi feita a indicação, espero, né, que o Executivo faça essa autorização, e essa legislação é suficiente. Muito bem. Vereadora, essa ação, ela aconteceu somente agora, depois de um ano, durante a pandemia. Isso quer dizer que a situação, ela está mais crítica dentro do município? Vocês têm recebido solicitações dos comerciantes de São Lourenço? Ou não, foi uma decisão que vocês tomaram para agir em favor desse público? Então, eu tive acesso, né, a legislação foi aprovada no ano anterior, em Pousa Negri, por esses dias. E eu fico muito da ideia, se ela é viável para São Lourenço, para analisar o conselho do exército. Eu creio que isso ia ser excelente. Mas tivemos uma carta essa semana, né, pedindo também o desconto do possível, mas o comércio, de opção de impostos, de taxa de custos, de ter ouvido, ela é do ano anterior. Então, isso daí, dentro do dia a dia, eu realmente estudo as melhores maneiras de encontrar soluções para a gente poder fazer algo efetivo. E a gente torce para que o Executivo, de fato, adapte a nossa ideia e dentro da legalidade seja possível se tomar atitudes nesse sentido. Então, assim, é todo um contexto, né, foi um momento de pandemia, assim, a nossa legislatura é recente, a gente está tomando a par da legalidade, das possibilidades, e a gente procura tentar aquilo que a gente sabe que pode ocorrer, né, não sugerir uma legislação que é totalmente inviável. Então, com muita cautela, mas no sentido de se buscar soluções efetivas. E a busca por essas soluções é difícil ou é impossível? Olha, eu não entendo que seja impossível, não. Eu acredito que a gente tem que tentar e estender realmente a mão, sabe? O comércio, a gente falar, me coloca no lugar do outro é muito fácil, porque, assim, a classe política está com o salário em dia, a gente está numa situação extremamente confortável, se for analisar, politicamente. Não só nível municipal, nível estadual, nível federal, mas é só quem sente na pele que o salário do dia, o dinheiro do dia, faz falta para pagar aquela conta de água, faz falta para pagar a conta de luz, e os fornecedores, eles não esperam. Então, só quem está na pele sabe o quanto difícil que é. mas a gente tem que batalhar nesse sentido. Então, sim, eu não vislumbro o impossível, eu vislumbro diversas dificuldades, até pela questão da legislação, como que eu falo, que buscassem alguma solução, sim. É para isso que a gente está aqui, né? Muito bem. Vereador, eu tenho várias perguntas para fazer para a senhora, de verdade, dentro desse assunto, e vai, e fora desse assunto também, a Câmara Municipal ferve de assunto todos os dias, né? Tem temas polêmicos demais, né? Que eu gostaria muito de perguntar para a senhora, de questionar muito a senhora, só que eu tenho um tempo para entregar o programa, e eu não posso ultrapassar esse limite. Mas eu quero convidar a senhora, em outras oportunidades, para que possamos conversar, de preferência, ao vivo, aqui no estúdio, né? Quando passar essa pandemia, que possamos conversar melhor aqui, bater um papo. Eu acho que esse tipo de informação é muito importante para a população, esse tipo de informação, especialmente os comerciantes que vêm sofrendo demais com essa questão de decreto, fecha, e o município determina fechamento, e o Estado determina fechamento, e são serviços essenciais onde famílias precisam desse trabalho para levar o pão para a mesa, para levar o alimento para a casa. Todo o trabalho, independente de qual seja, ele é essencial, no meu ponto de vista, acredito que no ponto de vista da senhora também. Então, por isso... Sim, e assim, eu tenho que conhecer que o executivo deste ano, o atual prefeito, o vice, o Leste, o Gil, né? Eles têm um posicionamento bem diferente da administração anterior. É uma administração que preza, realmente o máximo que puder sensibilizar o comércio, poder enxergar a dificuldade que está aí, como você disse, né? Determinações que vêm de estantes exteriores, conforme a essa nota judicial, não tem meios para se descontruir. Agora, essa flexibilidade, que já foi definida pelo Estado, é a pergunta de hoje, vamos ter mudanças, alterações, do funcionamento do comércio para a próxima semana. Antes de encerrar aqui, vereadora, eu fiz uma solicitação ao público, para que o público fizesse a pergunta. E eu não posso deixar o público... Não, claro. Enfim, eu não posso deixar o público, assim, haver navios. O Eduardo Raio participou aqui, entrou com a gente aqui, fez a seguinte pergunta, que eu quero repassar para a senhora, e eu gostaria que a senhora respondesse, não só a mim, mas a ele também. A pergunta é a seguinte. Boa noite a todos. Aproveitando a presença da vereadora, gostaria de perguntar se existe alguma ideia da vereadora de desengavetar um pedido da população com mais de 3 mil assinaturas para redução do salário dos vereadores, ainda mais nesse momento de pandemia. Ah, se ele não for constitucional, se tem interesse e a possibilidade da mudança. Agradecido. Fique à vontade para responder, vereadora. Olha, eu vou ser bem franca. Eu percebo, é uma economia muito grande na Câmara, até em razão do número de assessores, né? Como o assessor, o Prod, ele tem feito uma redução realmente de gastos na Câmara. Eu não me deslumbro com excesso, exceto na situação que sempre gerou preocupação, manipulação e com a devida razão, no número de diárias. Isso daí eu acredito que tem que ter controle, mas a princípio, hoje, eu e o Marisol não tem como engordar a minha prioridade para fazer uma luta desesperada pela redução do salário. Perfeito. Respondida a pergunta, quero agradecer mais uma vez a senhora vereadora Marisol Faria do Nascimento Gomes, ela é vereadora do PSD, natural de juiz de fora, ela é policial militar, está atualmente como vereadora no seu primeiro ano, como vereadora em São Lourenço, na sua primeira legislação, como vereadora. Marisol Faria do Nascimento Gomes, muito obrigado pela sua presença aqui na UTV Estúdio Pires. As portas estão abertas para a senhora, no que a senhora precisar, tá bom? Estamos sempre à disposição, agradeço a disponibilidade, desejo à senhora uma boa noite e as suas considerações finais. Nossa, eu que agradeço. E só para arrematar o que foi dito, inclusive, recentemente, a Câmara devolveu de maneira antecipada 50 mil ao Poder Executivo, então, assim, todos empenhados, né, no momento, economizar, eu vejo os vereadores de não fazer gasto, então, isso daí, a minha reflexão, na análise pessoal, sem indignamente, é uma Câmara cheia de ideias, novas, eu tenho vereadores bastante atuantes, de ter essa perspectiva boa. Nossa, difícil de cumprir o nosso objetivo. Muito bem. Muito obrigado, vereadora. Uma boa noite para a senhora. Estamos à disposição sempre, tá bom? Igualmente. Boa noite. Tudo de bom. Valeu. Tchau. Vamos dar um rápido intervalo, a gente volta a dar. A população não aguenta mais sofrer, são idosos, sem condições, andando a pé, porque não tem transporte público. O trabalhador que sai cansado do seu serviço, que não tem condições de pagar um transporte alternativo, tá indo embora a pé, porque não tem ônibus na cidade. Esta situação, ela precisa ser solucionada. Se tem dinheiro público envolvido, eu estou aqui para te ouvir. Denúncias, informações, de olho na cidade, junto com você. Muito bem. 19 horas e 58 minutos. Ele já está no meio de nós, André Carvalho. Daqui a pouquinho tem plantão Estúdio Pires, com o André Carvalho e o Rodrigo Cana Verde. Agora tem na boca do povo. Cadê meu Chapolã? Chapolã, ele está aqui. Chapolã. Aê! Agora tem na boca do povo. O Raul Gil, para eu gritar mesmo. O Raul Gil. Boa noite, boa noite. Estou de volta, estou de volta. E fomos lá, rapaz, na rua. Rua não, é Avenida 7 de Setembro. Avenida 7 de Setembro. Como rua também, mas os moradores falaram assim, aqui não é rua, aqui é Avenida. Exatamente. Então, por ser uma avenida, vamos tratar lá como se merece. Como merece. E ela é estreitinha, mas ela é uma avenida. Vamos ver? E nela, eu conversei com Haroldo Canaverde, mais conhecido como Guidu, e Eduardo Raio aí, que fez uma pergunta, rapaz. Vamos ver o que esse povo falou. Vamos ver o que esse povo falou no nosso... Na boca do povo, vai! Olha aí, que lembrei de encaixar o vídeo. Oh, meu Deus! Olá, minha gente! Muito bom dia a todos vocês. Esse é o nosso Na Boca do Povo. Eu sou o Eremo Pires e estou aqui na rua 7 de Setembro, em proximidade da Prefeitura e ao Tereférico. Uma rua que vem sofrendo, uma rua que está cheia de buracos, tem irregularidade também no estacionamento dos carros. Os carros estão estacionando em 45 graus, sendo que não tem estalização. E também aqui, nós estamos com a iluminação, gente. A noite é um perigo danado em assaltos e muito mais, porque não há iluminação clara aqui para os nossos moradores dessa rua. Eu estou com dois moradores aqui, um que é comerciante no local e outro que é morador aqui no local. Um que é o Raio e outro que é o Guidu, mais conhecido aí, né, Guidu? Por todo mundo da cidade de São Lourenço. E eles vão falar um pouquinho, primeiramente, sobre a iluminação, a parte de segurança mesmo que traz para vocês. O que vocês têm a falar aqui da rua, Raio? Olá, Irina. Tudo bem aí, pessoal? Queria falar para você que aqui é uma rua, à noite, é deserta. Sem iluminação, aqui, já aconteceu mais de um problema aqui na rua. Geralmente, costuma sempre ter um PO aqui. Se tiver iluminação melhor, eu tenho certeza que vai resolver esse problema. Guidu, você aqui que é morador, você tem alguma coisa a falar sobre iluminação, Guidu? É, também. Como boa tarde a todos. menos aí para a gente correr atrás para ajudar essa rua, porque é perigosa mesmo. Tem que cuidar do assalto aqui, passa muito drogado aí em madrugada, é um perigo. E também esse é o problema de você ter enchente aqui, né? Você tem que parar passar ônibus, caminhão, para um projeto de carro que vá da prefeitura para virar até um falsadão, melhorar as coisas aqui na rua, por mais que a gente precisa. Está buracado aí, e espero que a nossa família acabe a gente para ajudar a nossa todos que da rua. Valeu, obrigado. aqui por ser via dupla, né? Mão dupla, os carros estacionados, como estão ali, vou mostrar para vocês aqui, que vocês possam vê-lo. Os carros ficam estacionados em 45 graus, os carros ficam estacionados, com a bunda para a rua. Isso atrapalha bastante, Raio, para você, ainda mais que tem comércio, muitas vezes tem que fazer uma descarga, carga e descarga aqui na rua? Atrapalha sim, né? Já teve muitas confusões aqui, porque tem hora que carro maior para do jeito errado, que não tem sinalização dizendo o jeito certo de parar, então para mim está errado, o jeito certo de parar é na horizontal, certo? Então, precisa a prefeitura vir e dar uma atenção aqui para a gente com relação ao jeito certo que ela quer que faça o estacionamento. Eu sei que a rua, tem um certo trecho dela, que ela é bem larga, dá para fazer o 45 graus, mas não a rua inteira. Ela vai estreitando, ela vai afunilando, né? E a questão dos buracos, já faz tempo que vocês estão vendo esses buracos aqui, já tem muito tempo e não tem solução? Verdade, é, pode olhar ali, olha a cama, depois eu vou dar uma chegada, chove aqui e tem esse problema. E também, as árvores aí precisa botar, olha o bambu aí, olha o bambu aí, está tudo aqui na rua. Tem uma árvore ali, ela já está condenada, já falei com o pessoal da defesa civil para vir aqui, já olharam e ela está segurando ali pelo cipote, está perigosa, pode até cair na rua aí, pode ficar alguém aí, de algum problema. Essa maisúria, elas não são fazer também, se quer estar aí do meio ambiente, defesa de rio, para que possam vir. elas já vieram aqui, então examinaram, ela está segura pelo cipote, solta no cipote, só tem um monte de talo aí, semana passada, porque está arriscado, está abre aí, espero que a providência já está vendida. E ela embotar, os bambus aí, olha o bambu aí. E ela tem a tendência de quando está aí, pode vir para cima da fiação, também atrapalhar as casas. Exatamente. Eu queria falar também, pedir uma atenção para a prefeitura aqui, essa rua é estreitinha, pequena, e como você falou no começo, ela está do lado da prefeitura, e é considerada como uma rua, um ponto turístico, teleférico, e eu acho essa rua, sinceramente, ela é muito largada, muito abandonada. Muito abandonada. Então poderia fazer um trabalho bonito aqui, para valorizar... Isso é a rua, né? É a Avenida. É a Avenida 7 de Setembro. É a Avenida 7 de Setembro. Então, poderíamos fazer alguma coisa para valorizar. o cara um fez a sua parte. O lançamento aqui foi tudo feito, lógico, é particular, é obrigação nossa. Todo mundo fez a sua parte. É isso aí, minha gente. Esse é o Na Boca do Povo. Estou aqui com os dois moradores da Avenida 7 de Setembro, onde fizeram sua denúncia aqui, e nós estamos junto com você. É só chamar que o Na Boca do Povo vai. E foi mesmo. E foi. Agora vamos ver se além do Boca do Povo e o Ireno, vai mais alguém, né, Ireno? É, eles, os moradores, estão esperando por isso. É, a população teve lá, o Ireno foi também. Vamos ver quem mais vai, além da gente. É, meu irmão, não saiu o nosso boletim Covid. boletim Covid, tá difícil. Então vamos esperar para ter um programa dos meninos aí. Não, mas tem boletim Covid do Hospital São Lourenço? Tem do hospital? Tem. Já saiu de hoje do hospital? não falha, rapaz. Boletim Covid, o Marcos Quirino, um abraço para ele. Esse não falha de jeito nenhum, quer ver? Vou mandar para você aí, você vai colocar na tela para a população. Aí, ó, esse aí você pode pôr na tela, que esse aí é o boletim Covid de São Lourenço, Hospital São Lourenço. Que é o prefeito, aliás, aproveitar que o Gil está aí, né, conversar com ele, falar, Gil, essa assessoria de comunicação, só espero o programa acabar para publicar. Deve ser, né? Deve ser. Vamos ver se não, né, a hora que vai começar aí o, né, se vão esperar também acabar para publicar. Será que vai? Hã? Será que vai? Ilha de Máscara, Ilha de Máscara. Será? Vamos ver. Parece que, né, bom. Bota na tela. Põe na tela aí, vai. Olha aí, ó, vamos falar sério agora, são os casos, esse é o boletim Covid do Hospital São Lourenço, tá? Esse é o boletim Covid do Hospital São Lourenço e da Prefeitura não saiu. Portanto, ó, na UTI, tá? São Lourenço com 10 casos confirmados e 13 das demais cidades. Então, totaliza 23 confirmados e 4 suspeitos ali embaixo. 23 confirmados e 4 suspeitos. Total de leitos de 25, totalizando 108% da capacidade na UTI Covid, ok? Na enfermaria Covid, são 13, são 3 de São Lourenço confirmados e 10 das demais cidades confirmados. E 17 de São Lourenço suspeitos e demais cidades suspeitos. Totalizando aí, 30 leitos ocupados, 9 de São Lourenço e demais cidades, 8. Isso, é, é, exatamente. Totalizando 17. Totalizando 17. Leitos ocupados são 30, é, um total de 88%, um total de leitos, 34 leitos. Então, os óbitos do dia, São Lourenço, nenhum óbito confirmado. Ah, demais cidades, graças a Deus, também nenhum óbito confirmado hoje. Então, esse é o boletim Covid de hoje, 15 de abril de 2021, ok? São, são os dados do Hospital São Lourenço, que a Prefeitura não publicou até agora, os dados do dia 15. Acabou? Vamos embora. Vamos embora. Mandar uns abraços antes também para os nossos apoiadores. Opa! A 2 Esporte Bar e Laude, onde você encontra a sua Marmitex a partir de 13 reais. Várias opções, você encontra mais de 10 opções. Muito bom. Eu não quero o prato do dia, mas eu tenho opção. Você vai lá e vai pedir a sua opção. A 2 Esporte Bar e Laude. Muito bom. Quando ficar aberto aquilo lá, meu irmão, quando terminar aquela reforma e abrir o prato dos lagos, vou te levar lá para ficar com o pezinho no deck, assim, molhando o pezinho, batendo o pezinho. Vamos lá, vamos André? Vamos. Vamos sim. Ah, e a casa é a fé. Coloca açouguinha verde biscate, assim, para ficar tranquilo. Vermelho. Vermelho, cheguei. Casa é a fé. A Fete Chovais, na Avenida Dom Pedro II, está atendendo online. Você vai falar com a Priscila lá online, viu? Casa é a fé. A Fete Atendimento Online Virtual, ok? É isso mesmo. Você vai falar com ela. Vamos pegar aqui o telefone para ficar mais fácil para você. Sim, claro. Falar com a Priscila. 35-997-64-1086. Você vai falar com a Priscila e ela vai fazer o atendimento online para você. Vai mostrar toda a loja, todos os itens de cama, mesa e banho que vão deixar a sua casa ainda mais bonita e você muito mais aconchegado nesse friozinho que está chegando, tá? Casa é a Fete Chovais e a 2 Esporte Bar e Laude. O melhor da sua refeição do seu almoço é no a 2 Esporte Bar e Laude. Pablo Dias, eu fico por aqui. Gente, é uma boa noite a todos vocês. Mandar um abraço o Sidney Andréia, Eduardo Raio. Mandar um abraço também aqui a Jacque Tobias, o Rodrigo Canaverde e também a Terezinha Francisca. Terezinha Francisca está nervosa. Terezinha está com veneno hoje. Lá o Rocha também. Boa noite. Quem mais aqui que falou com a gente que a gente passou direto? É Alessandro, Cristian Perrude, Marmoreira Garcia, Alçante Água Adriano e a nossa querida Inês Pereira. Um forte abraço para vocês. Valeu, gente. Eu vou ficando por aqui. O Andrezão já chegou. Boletim não saiu. Boletim não saiu, André. Mas se sair dentro do plantão, você avisa? Então, beleza. Boletim Covid e o André avisa para vocês na sequência no plantão Estúdio Pires. Hoje tem a Arena Estúdio Pires na sequência do plantão Estúdio Pires. Eu volto amanhã a partir das 7h15 da noite. Boa noite. Até lá. Tchau. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri